Cheguei pra falar de uma notícia impactante do MCU que saiu aí ontem à noite, olha só, tô trazendo aqui já de manhã pra gente repercutir um pouquinho aqui, Chris Evans retornará ao MCU, talvez como Capitão América, talvez como Toshimans, mas o mais importante é que o homem voltou, o homem voltou e olha só, tá aqui o homem do queixo quadrado, o homem que tem o shape aí, que é a cara da América, é o casting gabarito aqui da Marvel, a gente pode dizer que o casting gabarito foi toda a fase 1 da Marvel, os caras não erraram em nada pra casting, acho que a Marvel vem acertando há muito tempo em relação a casting, e tá aí a escolha perfeita pro Capitão América, está retornando ao MCU, e a notícia é do The Wrap, eu trouxe aqui o site da Omelete porque ele já traduziu aqui a informação, e eu vou ler aqui com vocês pra gente comentar um pouquinho. Chris Evans vai voltar ao MCU em Vingadores Duns Days, ou que seria aí o Vingadores Apocalipse, né? Depois de resgatar Jonestown diretamente dos anos 2000 em Deadpool Wolverine, o ator vai agora fazer um retorno ao universo cinematográfico da Marvel, no novo filme da equipe, que terá também a volta de Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Ainda não se sabe exatamente os detalhes, o tamanho ou mesmo a natureza do retorno de Evans à franquia. Tá aqui via The Wrap, que o Omelete dá uma acrescentada na justiça, falando que os Vingadores Duns Day vão ser dirigidos pelos irmãos russos, né? Então assim, a notícia que a gente já sabe aí, que é maravilhoso, porque os irmãos russos só tem sucesso aí no currículo da Marvel. Tem ali Vingadores... Vingadores não, Capitão América Guerra Civil, tem Vingadores Ultimato e Vingadores Guerra Infinita. Ou seja... E ah, sem falar no Soldado Invernal, né? Que é o masterpiece aí do universo cinematográfico da Marvel. Cara, pra mim, eu acho fantástico essa notícia que ele tá voltando, eu acho incrível, pra mim é o melhor Capitão América, como eu já deixei a entender aqui no início do vídeo. Eu acho que ele retornar pode indicar, assim, um desespero da Marvel, né? Claro que a gente já teve o Robert Downey Jr. voltando, cobrando milhões da Marvel. E assim, cara, nada mais justos, foram os caras que trouxeram mesmo a galera pro cinema, que pegaram os personagens, deram sorte também pra caramba de pegarem diretores incríveis, né? Inclusive o Capitão América, o Chris Evans, deu uma sorte do caramba de pegar ali os irmãos russos. Mas, assim, cara, eu acho que é uma decisão perigosa porque eles podem estar num looping, sabe? Eles podem não, eu acho que eles já estão num looping aí de trazer personagens de volta, de viver pela referência, de não conseguir sustentar o novo, sabe? Acho que a Marvel tá assumindo, assim, putz, eu sei que esse não era o momento de eu matar o Homem de Ferro. Não era o momento de eu tirar o Capitão América, sabe? Eu acho que é bem isso. E claro que é evidente que foi isso, sabe? E a gente olha pro retrospecto da Marvel e realmente, cara, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. A Marvel não tava preparada pra tirar o Capitão América e o Homem de Ferro, dois grandes ali do nome dos Vingadores, porque não tinha ninguém pra assumir esse manto. Não tinha ninguém pra chefiar os Vingadores, não tinha ninguém pra liderar ali e ser o cara que é a cabeça de chave ali que vai levar a galera pro cinema. O único que seria promissor pra assumir o cargo naquele momento seria o Homem-Aranha pelo último filme, porque até disso, antes disso, o Homem-Aranha também não entregava como a gente queria, né? Aquele Peter Parker mais responsável e tal. Então, assim, deixaram os Vingadores sem liderança, deixaram os Vingadores sem carisma, sem a galera pra realmente trazer aquele peso público pro cinema. E acho que eles estão muito arrependidos, muito arrependidos. E isso aqui é uma prova. Eles estão, basicamente, fazendo um pedido de desculpa pro fã aqui, trazendo o Chris Evans de volta. E, cara, pode gravar aí. Vai vir como Capitão América, tá? Pode vir, vai vir como Capitão América. Ele vai vir como... Pode até aparecer como Tocha Humana, mas vai ser inadmissível eles colocarem o Chris Evans na tela e ele não ser o Capitão América, né? Mas, assim, cara, o que eu acho disso tudo, né? Como eu tava falando. É uma decisão perigosa pelo looping, né? Eles viverem ali pela referência e talvez nunca conseguir firmar o Sam Wilson ali como Capitão América. Nunca conseguir trazer esses personagens novos pra perto do fã, sabe? Essas pautas identitárias que eles têm colocado, né? A famosa laclação, a cultura woke, que eles tanto têm implementado, afastou demais o fã original lá da Marvel, que apenas queria ver o seu herói bem representado na tela ali. Queria ver o Capitão América na essência, o Homem de Ferro, ali os Vingadores com inimigos à altura, como foi a construção maravilhosa do Thanos. Então, eles perderam... Eles tiveram fatores que prejudicaram eles, é claro, a perca do Kang aí, mas foi muita decisão deles também, porque, tudo bem, um ator se envolveu em polêmicas lá, eles poderiam ter feito um recasting, porque tava muito no começo, já que havia todo um projeto pro Kang, né? Mas, ainda assim, eu acho que eles não levaram fé e aproveitaram, sabe? O Homem-Formiga foi um fracasso, um fiasco, e retratar o Kang daquele jeito lá, apanhando pra formiga, eu acho que eles falaram, putz, erramos, vamos, vamos excluir aqui, a gente nunca faria isso com o Thanos. Vamos deletar essa história, vamos trazer outro vilão aí de peso, a gente aproveita e já traz alguém das antigas. Pra mim, parece muito que foi isso. Mas, é só o tempo de irá aí, se a Marvel acertou ou não, em trazer novamente esses, essas caras conhecidas, né? Porque, assim, vai ser estranho ver o Robert Downey Jr. não sendo o Homem de Ferro, isso é evidente, o funk tá acostumado, o funk tá aí há 10 anos acompanhando, mais de 10 anos acompanhando a Marvel, vai ficar um pouco esquisito, mas a gente vai se deixar levar aí, pela qualidade da atuação, pela referência também. E, assim, eu espero que não façam mesmo com o Capitão América, que o Chris Evans retorne mesmo com o Capitão América ali, de outro universo, talvez seja ele no meio do retorno ali, pra entregar as joias do tempo, as joias do infinito, na verdade, e aí eles consigam recrutar ele ali, pra fazer ali um embate contra o Doutor Destino. Mas é isso, essa aqui é a minha opinião, e as minhas especulações aqui, o pensamento de um fã da Marvel, que acompanhou esta empresa aí durante anos, servindo e entregando coisas maravilhosas e coisas horrorosas, né? Nos últimos anos tem sido um declínio, e agora a Marvel tá desesperada aí, pra voltar ao topo. Inclusive, porque agora, meus amigos, você e eu, que somos fãs de filmes de herói, estamos vivendo a era de ouro. Os caras vão voltar a embater, a ter embate aí no cinema com a DC, já que talvez Quarteto Fantástico lance na mesma época do que nosso querido Azulão, o Superman. Mas deixe aí sua opinião nos comentários, porque ela é muito importante, e eu vou comentar aí com você, eu vou ler seus comentários. Então, deixe aí o seu like, se você chegou até aqui também, e se inscreva no canal, pra muito mais do Universo Geek. Valeu, galera, falou, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí